Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, já é quarta-feira, meiuca de semana e depois de amanhã é sexta-feira, tá acabando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá comentando mais um A Casa é Sua, nós estamos chegando ao vivaço na sua casa, no seu ambiente de trabalho, pela sua TVCHD e também com as nossas transmissões de live em duas páginas simultâneas no Facebook. Pega o seu celular, acessa o Facebook, procura a gente por lá, ó, arroba jpnewsms, é um canal, ou ainda arroba cultura ITVC. Você tem duas opções de live pra assistir aqui, ó, A Casa é Sua, pra ver todo o conteúdo de geração de informação que a gente faz ao longo de todo o dia, todas as outras lives, mas agora, a partir das cinco da tarde, é sob o meu comando, então, acessa a nossa live, curte a nossa live, compartilha a nossa live, faz ela chegar pra um montão de gente e, inclusive, manda recado aqui, comenta na nossa live, fala comigo que eu quero falar contigo. E se preferir, pode mandar WhatsApp no nosso 996697152, inclusive, manda no nosso WhatsApp ou manda aqui na nossa live uma coisa que eu vou te perguntar, que é tema do Mari Help de hoje. Aí na sua casa, você tem algum truque que você usa de dica doméstica, de beleza, aquele creminho caseiro pra esfoliar a pele? Você tem? Manda aqui na nossa live que eu quero saber, porque Mari hoje vai chegar com um monte de dicas, viu? Hoje é dia 16 de fevereiro, parabéns pra mim, dia do repórter, parabéns pra todos os repórteres aqui da TVC. E como é quarta-feira, dia do quadro Morar Bem, com a corretora Van Janelo. E já falei com o Mari Verdun, pra dar aquela santa ajuda no Mari Help. Mas antes de tudo, antes da gente começar com o Mari Verdun, vamos de dica de verde flora e garden flora com as minhas pupilas? Roda aí, meu diretor. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades da mesma Sofia. É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra variedades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, plantas, rosas, vasos e muito mais. Isso mesmo pessoal, além das promoções e do desconto, não é mesmo Sofia? É isso mesmo. Aproveitando 2022, vem aqui pra Verde Flora pra deixar o seu escritório, o seu comércio, o seu jardim, o seu rancho e o seu sítio cada vez mais bonito. Isso mesmo, então tá esperando o que? Vem pra Verde Flora! Agora eu e a Sofia estamos aqui na Garden Flora para também apresentar as novidades, não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra muitas novidades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, ursinho de peluças, buquês, orquídeas e muito mais. Isso mesmo pessoal, além do preço que você só encontra aqui, não é mesmo Sofia? Isso mesmo, e além dos descontos que você só encontra aqui também. Então tá esperando o que? Vem pra Garden Flora! Beijo pras minhas duas pupilas da Verde e Garden Flora. Você anotou o endereço? Você pegou direitinho? Não perde tempo, não erra caminho, viu? Agora, sem mais enroleira, vamos chamar a Mari Gerdan, porque eu já tô com o celular aqui pra anotar todas as dicas que ela trouxe pra gente e pra compartilhar com o pessoal de casa as que ela trouxe e você pra compartilhar com a gente também. Interage aqui na nossa live do Facebook, então roda a vinheta! Mari Help! Mari Help dessa semana tá do jeito que o brasileiro gosta. Sabe aquele jeitinho? Sabe aquele truquezinho? Pras coisas rinderem, pra fazer durar mais, pra não ter que gastar na lavanderia, tá do jeito que eu gosto, viu? Boa tarde, amiga! Boa tarde, amiga! Boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, você já fez o convite pra galera, né? Fiz! Vou fazer o convite de novo. A gente vai dar as dicas daqui. Hoje eu olho aqui na live, hein? Então, a gente vai dar... nós vamos dar a dica daqui, mas você se faz algum truque aí em casa que nós não colocamos aqui, manda pra gente também, viu? Sim, pirilinho! Amiga... Daqui a pouco eu falo qual que é o meu. Tá bom, olha só, eu separei alguns truques aqui, principalmente esses que a gente vê na internet, né? Ah, tô com uma roupa manchada, achei lá na internet um truque que eu posso fazer. Então, eu trouxe aqui vários. E sempre tem aquele que a gente fica assim, ah, será? Será que vai dar certo? Não é possível, eu acho que não vai dar certo não. E a gente faz e acaba dando certo, né? Pois é. Mas vamos lá, eu vou passar aqui alguns, não sei ainda se dá certo ou não, sim. Ah, mas você se compromete. Pois é, a galera que tá em casa pode mandar se dá certo ou não, mas na semana que vem eu vou testar em casa e se der certo eu falo aqui pra vocês. Então, tá bom, compromisso, hein, amiga? Compromisso. Então, bora começar. Bora. Qual que é a primeira dica? A primeira dica, gente, é pra quem sofre do maldito chulé, amiga. Sério, a gente sabe... Ah, essa dica eu não vou testar. Não, eu também não, não vou testar. Mas olha, quem sofre do maldito chulé tem uma dica, assim, excelente que eu vi vários comentários na internet que dá certo. Se dá ou não, não sei. Aí quem tem chulé testa e fala pra gente. Pois é. O que que é a dica? A dica é, primeiro, desodorante, né, até separei aí o material, pessoal, da produção, primeiro... Ah, na verdade, primeiro é lavar os sapatos com vinagre, deixar de molho na água com vinagre antes de lavar. Isso ajuda bastante. E a outra dica é usar desodorante no pé, porque o pé transpira, né, então a gente pensa... Mas é o próprio desodorante, desodorante de pé. Não, desodorante. O de axila. Sim, o de axila. O próprio desodorante, já tem o desodorante de pé. Mas vamos supor que você tá lá na correria e você não levou, não usou, não passou e tem um desodorante normal na bolsa, na mochila. Passa no pé que não deixa ficar com o odor. Cara, não sabia. Então, muito bom, né, eu também não sabia. Se alguém já fez isso aí em casa, comenta aí na live. Oi, gente. Mas essa eu não vou testar. Nem eu. Próximo é sobre descolorir a pele. E as meninas que fazem aí descoloração em casa, nos braços, das pernas, diz lá na internet que se passar um óleo de coco, antes de passar os produtos pra descolorir, né, não pinica. Porque dá uma coçadinha, né? Dá uma coçadinha, né, quando a gente passa. E se passar o óleo de coco, tem que ser óleo de coco, viu, gente? Antes não pinica a pele. Então, se alguém já fez aí... Você tem o hábito de descolorir? Eu tenho. Então, agora tem que testar com óleo de coco. Vou testar com óleo de coco pra ver se vai pinicar ou não. Você tem o costume de dar uma coçadinha na sua pele, Rita? Aham. Eu passo com o pincel e depois fico só aqui, ó, coçando algumas partes. Mas coça mesmo. Vamos ver, isso daí incomoda, né? Eu sei que é rapidinho, 15 minutos, mas eu acho que incomoda. Bom, de próximo, nós temos aqui uma esfoliação na pele, que deixa a pele super hidratada. Esse também me interessa. Esse também me interessa, que é uma simples mistura, Tati. Mel e açúcar. Você coloca só, você coloca os dois juntos e passa na pele, passa no rosto, pode passar no corpo inteiro. E depois a pele fica mais hidratada por conta do mel. O açúcar age como se fosse abrir os poros e o mel vem aí hidratando. Ixi, vai ter duas coisas que eu não tenho na minha casa. Mel e açúcar. Mas esse você testa e depois você me conta. Com certeza. De próximo, esse aqui eu nunca testei, nem sei se eu vou testar, viu gente? Porque cozinhar feijão, na verdade, cozinhar em casa, madame aqui não cozinha. Na verdade, ferver uma água. Não. Mas essa dica é pra quem, na verdade, são duas dicas, viu? Primeiro, deixar o feijão de molho, porque economiza gás, ele cozinha mais rápido quando vai colocar na panela, né? E a segunda é que, geralmente, a gente compra feijão e muita gente gosta do feijão mais claro, né? Eu. Eu também. Ou, às vezes, a gente compra o feijão e não sabe que ele tá tão velho lá no supermercado. E ele fica escuro. Então, você coloca aí gotas ou pedaços de limão dentro da água, enquanto você deixa de molho, que aí vai clarear o feijão. Não, e tem um detalhe, fazendo a troca de água, né, o remolho, também ajuda no efeito de gases. Sério? Olha só. Muitas pessoas deixam de consumir feijão por conta dos gases. Olha só, não sabia. Acrescentando na sua dica. Acrescentando. Mas essa é muito bacana, quem cozinha aí, quem já faz isso, comenta. Você vai testar essa? É, essa daí eu vou deixar com a minha mãe, né, outra pessoa. Você. Eu não cozinho feijão. Eu também não. A gente pula, mas o pessoal que tá em casa cozinha, eu tenho certeza. Manda aqui pra gente se dá certo, viu? Bom, esse daqui eu já testei. É o único que eu já testei. Ah, vamos ver qual que é. Toca de cetim. Ah, eu preciso comprar. Olha, eu já deixei. De tanto que você está sendo influenciada fisicamente, não é digitalmente, por você. E o Big Brother Brasil não podia deixar de mostrar aquela fotinha ali. Porque tá super usando. Quem assiste sabe que todo mundo dorme com a Toca de cetim. E ela é própria. Só falta eu. E ela é própria amiga, é pra tirar o frizz do cabelo. E ela não deixa a gente amanhecer com o cabelo amassado, sabe? As pontas, assim, meio que marcado da cabeça. Então, é super bacana. Vou revelar uma parte aqui, uma particularidade minha. Eu só durmo se eu colocar aquele tapa-olhos, sabe? Sério? E aí o elástico dele fica na cabeça, né? Porque ele fica aqui no olho e o elástico aqui. E meu cabelo acorda dobrado. Todo marcadinho. Marcado. Então, vou testar. Nesse caso, ó, você coloca... Depois de cima. É, a Toca primeiro e depois ele. Vou testar. Como é que você consegue, amiga? Me dá uma agonia. Só testa. Vou testar só testa. Você vai ver como que a sua noite de sono vai ser mais gostosa. Ai, que delícia. Vou testar. Bora. A próxima aqui, gente, que eu separei foi como gelar a bebida mais rápido. Sabe aquela... Aquele vinho que você pegou ali na prateleira do mercado e quer tomar pra junto. Sim, ou se não, a visita que te liga, tô chegando e você não tem nada gelado. Olha, simplesmente como tem aí nesse videozinho. Você pega álcool, molha o vasilhame que fala? A garrafa. A garrafa, né? E aí coloca gelo dentro do balde, da caixa térmica, coloca sal e coloca lá dentro. Vai gelar rapidinho a sua bebida. Será que dá certo? Alguém já fez em casa, gente? Esse é bem sua cara testar no fim de semana. Ah, com certeza, né? Com Coca-Cola. Com suco. Bom, tomara que dê certo, viu, Tatiana? Mas esse calorzão que faz aqui entre as lagoas... Gela rapidinho. Vou testar esse. Tá bom. Com garrafa de vinho, porque eu não escondo ninguém que eu sou amante de vinho mesmo. Ah, eu também. Vou testar, vou testar e depois eu volto. Dá tempo mais um? Dá tempo mais um, bora. Olha, esse daqui é próprio para dona de casa que tem ferrugem nas roupas. Sabe aquela roupa que você faz um tempinho que não usa? Só porque aquele brochinho deu uma enferrujada. Principalmente em roupa clara, né? Sim, às vezes o botão, o zíper faz isso. Sim, amiga. Então, olha, a receita é o seguinte. Limão e bicarbonato de sódio. Você coloca um espremio, um limão, uma colher de bicarbonato e passa lá onde está a mancha e deixa agir ali por 10 minutinhos por aí. E depois tira, lava com sabão e já saiu o ferrugem. Essa daí eu não tenho roupa para testar. Eu também. Eu não sei. Roupa ou não? Você já escolheu qual que você vai testar? Eu tenho um tênis branco que dá para fazer. Eu acho que eu vou. Eu consegui. Olha, eu falei que eu ia dividir aqui alguns truques meus. Ah, sim. Eu tenho dois. Um que eu já fiz e não funciona e o outro que eu conheço, porém nunca testei e posso testar ainda. O que eu já fiz e não funciona de jeito nenhum é o tal do pegar, colocar numa xicrinha, pó de café e deixar na geladeira para não deixar a geladeira com aquele cheiro típico de geladeira. Não funciona. Vai dar cheiro e vai dar cheiro de pó de café junto. O mesmo pó de café, a outra dica é depois que corta alho, alho, cebola, passa o pó de café na mão, nas mãos, na esfrega, é melhor do que passar sabonete que o cheiro sai mais rápido. Esse eu nunca testei, apesar de cozinhar bastante, mas eu nunca testei. Nenhum dos dois eu testei, mas esse do alho e da cebola eu já ouvi falar, tem fundamento. Deixa eu compartilhar aqui. A Juliana, moradora lá do Novo Oeste, essa daqui, esse é um clássico. Ela passa tijolo na grelha antes do churrasco. Muita gente acha que tem que passar bom bril, gasta um saquinho de bom bril. Tijolo, isso mesmo, essa daqui é das nossas. Que foi mais... Pão seco também, olha, não tem tijolo aí em casa, pão seco, não é jovem. Ajuda. E o Marcos, morador do Paranapungá, também falando de churrasco, a gente vê que a nossa audiência é somato grosso assim mesmo. Pois é. Pra apagar o fogo sem fazer... Ah, depois do churrasco, acabou o churrasco, como é que vai conter o fogo? Coloca uma sacola, como é que ele fala aqui? Tem que encher água, encher a sacola com água, amarra e põe dentro da churrasqueira. Será que não estoura? Então não derrete. Não derrete, né? Não cai água em cima. Mas tem que chamar bombeiro. Mas olha, essa dica aí vale muito, viu? Porque geralmente acabou o churrasco. Essa você já fez? Não, nunca fiz, mas tipo assim, eu acho que vale muito, porque acabou o churrasco, mas ela molha, o carvão sobe, aquelas coisas assim, vai com a roupa do baral. A roupa do baral, a vizinha já liga xingando. O que mais? Pra encerrar tem mais um aqui do Lucas, lá do São João. Areia pra tirar graxa, pra tirar cola e pra tirar gordura das mãos. Olha, das mãos. Então atenção aí. Areia pra tirar... Ó, o Mato tá contribuindo aqui, né? Sabão em pó junto com areia, tira graxa. Essa aqui é a dica dos homens aí, ó. A audiência masculina do Acaso é Sua. Muito que nem. Amiga, você escolhe três de todos esses que a gente falou, semana que vem você traz. Tá certo, vou falar. Pelo sim, pelo não, se funciona, se não funciona, você traz pra gente aí, viu? Pode deixar. Tá bom. Te espero amanhã com o hashtag TBT. Estamos, estaremos aqui. Tá bom. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha na volta, tem o nosso quadro Morar Bem com Banja Mela. Fica pra aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Banja Mela. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Banja Mela, Fone Watts, 67-2104-3571, cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Banja Mela. De volta já com a casa sua nesta quarta-feira e hoje é dia do nosso quadro Morar Bem com Banja Mela. Vamos falar o que é mais interessante, construir ou comprar um imóvel em bairro ou dentro de um domínio fechado? Foda a vinheta. Foda a vinheta. Boa tarde, Banja. Seja bem-vinda. Obrigada. Você que já é de casa. Já. Falar de casa com quem é de casa. É a melhor coisa que tem, né? Estamos tudo embolados aqui hoje. Só um café e um bolo. Vou providenciar, hein? Quarta-feira que vem vou providenciar isso para você, hein, Banja? Ó, hoje o assunto, inclusive eu quero que você comente aqui na nossa live, se você pudesse escolher morar, comprar um imóvel em bairro ou em condomínio fechado, qual seria a sua opção, a sua escolha? Vamos às dúvidas. Morar dentro de um condomínio fechado é o sonho de muita gente. Verdade. Mas parece ser um pouco distante da realidade de muitos brasileiros, né, Banja? É que... Quais as vantagens? Vamos lá. As vantagens de você estar dentro de um condomínio é toda aquela questão de você estar tendo acesso a área de lazer, salão de festa, parte de churrasqueira, quadras esportivas, piscina... Piscina, área kids. Área kids para o seu filho, né, e se você ainda tiver a oportunidade de estar na frente da área kids, melhor ainda, né, com o lote. E esse conforto, essa segurança toda também, porque você ainda tem essa parte da segurança, né, que sua casa não tendo muros e ela tendo abertura, né, porque você já tem tudo de um quadrado, vamos dizer assim, com toda a segurança que você já vai pagar por isso. É... Te traz segurança? Traz. Mas junto com a segurança vem o quê? A parte financeira que você, de qualquer forma, você vai estar pagando todos esses serviços. Que além de tudo também tem a parte de limpeza dessas áreas e a manutenção dessas áreas. A vantagem de toda essa segurança é que você vai estar compartilhando com pessoas, né, que às vezes tem o mesmo tipo de vida, de convívio com outras classes profissionais. Porque o que acontece? Acaba criando um, vamos dizer assim, uma tribo. Uma clã. Uma clã. Porque o que acontece? Porque são condomínios, tem variações. Tanto de classe social, econômica, essa situação, e como também de construções. Que nós podemos ter um condomínio de sobrados, aquelas casinhas juntinhas, temos que, podemos ter um condomínio mais detalhado, né, onde há uma assembleia, onde há um consenso, onde é feito toda uma elaboração de metragem de construção. Que é até uma questão muito importante de a gente mencionar. Muita gente compra lote dentro de condomínio, naquela euforia, e depois que descobre que tem que fazer uma casa de 240 metros quadrados de área construída. Por quê? Já faz parte de uma regra do condomínio, né, da pessoa que está assumindo aquele compromisso de fazer uma casa que às vezes não chega a ser uma casa de alto padrão. O que acontece é que a metragem quadrada, hoje em dia, de construção, acaba indo para essa classificação. E graças a Deus, né, além dessa questão das construções, muitas empresas estão tentando abaixar o custo de construção. Sim. Mas pela metragem quadrada tem que seguir essas regras. Então assim, tem vantagens? Tem. Você vai estar dentro de um convívio de pessoas com classe mais acessível, a sua. Os seus filhos vão estar tendo um acompanhamento mais que hoje a gente não tem, né? É tipo o que eu falo, brincar, correr, se divertir, andar de skate, bicicleta, mas você olhando. Então isso seria as vantagens. Só que aí do outro lado, tem que seguir as regras, tem que estar presente em reuniões. Você não decide tudo sozinho, você precisa estar dentro de uma assembleia, né, que é feita sempre há tanto tempo que achar necessário. Então assim, você tem que ter o estilo de vida seu e a sua personalidade tem que estar dentro desse contexto para você morar dentro de um condomínio fechado. Não é impossível. Mas se você tem que sentar com a família e ver se vocês têm essa condição. Até uma dúvida, morar em condomínio fechado, Vanja, é sinônimo de que eu tenho que ter um alto padrão de vida e ter uma casa de alto padrão para também estar morando no condomínio fechado? Então, agora nós entramos em uma questão assim, ó, é muito pessoal essa decisão, né, e esse comportamento seu em relação às suas finanças. Por exemplo, nós temos aqui em Três Lagoas hoje vários condomínios já, né, e cada um deles tem umas particularidades. Então assim, isso não quer dizer que você está entrando num contexto de alto padrão, mas você teria que ter um conhecimento de cada condomínio, as suas regras, tipo de construção que tem que ser feita ali, os valores de taxa, que isso eu acho muito importante, que muita gente compra, depois se depara com várias taxas para pagar, além do IPTU que já... O IPTU hoje em Três Lagoas, se você não tem obra, se você não tem uma casa construída, você paga uma alíquota, se você já tem a casa construída, você paga outra alíquota, então muita gente às vezes se tem uma decepção devido a essa situação que encontra. Então assim, o alto padrão vai depender do condomínio que você escolher estar. Mas você avalia que hoje está acessível para todos os públicos. Tá, porque hoje nós temos condomínios já e está surgindo outros já, que ainda não foram lançados, que está vindo para uma classificação mais acessiva, mais as condições para atingir uma outra classe, sabe? Porque essa questão do convívio junto, né, a gente acaba sendo determinada algumas classes financeiras, não tem como. Agora uma outra dúvida, que eu nem coloquei na pauta, mas me recorreu aqui, Vanja. Uma casa que a gente constrói em casa de rua, em bairro mesmo, vamos supor que é uma casa que se eu fosse colocá-la à venda a 300 mil reais. Essa mesma casa, se ela está dentro de um condomínio, ela vai valer 600 mil reais? Meio milhão de reais? Não, vai depender do padrão de construção, do acabamento que você usou. Hoje eu me deparo muito com isso. Muitas casas em Três Lagoas são muito bem construídas e estão fora de condomínio. Só que elas acabam perdendo valor. Tem uma depreciação, que às vezes chega a ser 15, 20%. É uma quantidade. É um valor expressivo, mas por causa dessa imagem que muita gente criou, que essa casa, ela valeria esses 15, 20% a mais se estivesse dentro de um condomínio. Só que, por isso que é muito importante a família estudar como que ela gosta de viver. Porque tem as particularidades do condomínio e você não pode fazer certas coisas, porque tudo tem uma regra. Para ter o convívio de todos, não ter brigas, indiscursões, tem tudo uma regra para se viver bem. E aí você tem que analisar isso, porque eu acho muito importante a família sentar e falar nós queremos morar dentro de um condomínio. Eu vou aceitar chegar a tal hora e eu ter que não aumentar um som, não receber além das pessoas que eu quero receber dentro da minha casa. A piscina, eu não posso ficar lá até tantas horas da noite, né? Por isso que é muito importante a família ter a consciência. Vamos morar no condomínio, então nós temos regras a seguir e nós vamos ter que se adaptar. Então aí vai depender muito desse consenso, senão não vai dar certo. Mas comprar um imóvel ou construir um fora de um condomínio, em bairro, também pode ser uma decisão assertiva. Muito, porque hoje eu vejo que, por exemplo, a gente tem mais autonomia, a pessoa, né? O dono do imóvel chega a ter mais autonomia quando ele está numa casa fora de um condomínio, onde ele decide o dia da reforma dele, onde ele faz a quebra onde ele quiser, não precisa seguir a regra de horário, recebe os materiais que ele comprou no horário que ele tem a determinação lá com a empresa que vai entregar. Fora isso, ele tem uma outra situação, o quintal... Liberdade de autonomia. É, o quintal seu pode ser do tamanho que você desejar na compra de um lote, porque as casas de condomínio, Tati, elas são tudo uma do lado da outra, é um livro aberto ali, também essa questão da privacidade. Todo mundo sabe o horário que você vai lá na academia dentro do condomínio, e que horário que seus filhos vão lá brincar. Por isso que eu estou aqui mais para explicar que tem que ter uma consciência dessa compra. Não é, também não é uma questão de jogar um dinheiro fora, se comprar. Mas é essa... É uma análise de perfil. É uma análise de perfil e de estilo de vida. E a outra coisa que eu gosto de mencionar é sobre a questão das taxas. Tem taxa em condomínio que chega quase ao valor de um aluguel. Exatamente, era o que eu iria te questionar, Banja. Muitas pessoas colocam isso, né? Nossa, é um valor exorbitante para comprar o terreno, para construir... Exatamente, para seguir as regras de metragem de construção. Feito isso, está morando não bastante e ainda tem que pagar as taxas, que às vezes equivale a um valor de aluguel do lado de fora. Por isso, assim, quem tem vontade de investir, investir... Tem muitos clientes que gostam de investir para aluguel, dar retorno legal. Porque ele mesmo não vai morar lá. Eu tenho situações que eu já vivi desse jeito no meu escritório. Eu tenho clientes que construíram casas maravilhosas dentro do condomínio, mas a casa dele é na rua, é num bairro. Então, é muito isso. Eu acho interessante, assim, a gente estar aqui para quebrar um pouco a situação. Mas é bom alertar sobre esse sonho de uma casa dentro de um condomínio. Maravilha. Bom, então, em resumo, é o autoconhecimento, entender o perfil da família, os objetivos. E deixando bem claro também, Tati, que nenhum nem o outro é ruim. É só essa análise familiar que tem que ter e financeira também. E financeira também. É, cada um tem as suas vantagens, cada um ajuda no que precisa para atender a família, a segurança. Tem gente que quer deixar os filhos mais soltos, o condomínio já é mais favorável. Então, sentar e conversar. E nesse momento, com uma corretora de confiança. Eu mesma. Eu mesma. Veja, obrigada. De nada. Antes de encerrar, seus contatos. Ai, maravilha. Porque na hora de você avaliar ali com o seu marido, com sua esposa, é importante também a corretora. Gente, eu acho interessante isso, até trocar uma ideia com um corretor, né? Às vezes próximo da família aí. Porque ele que vai te apontar o que pode, o que não pode, como tem que ser feito, como que é viver dentro de um condomínio. Sim, exatamente. Bom, meu Instagram é arroba vanjamelo, com dois L's. Meu telefone do escritório é 2104-3571. E meu celular é o 67-9909-2056. Maravilha. Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Te espero que quarta-feira que vem. E com cafezinho e bolo. Ai, eu vou amar. Vou providenciar, hein? Não, eu vou adorar. Beijo pra Vanja, beijo pra todo mundo aí de casa. A casa sua vai ficando por aqui. Na sequência tem pulseira de prata com o meu amigo Rude Vieira, viu? Beijo. Tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante.